Fala pessoal beleza hoje aqui com conteúdo faz tempo que eu não gravo Vou regravar a BIOS desse Samsung aqui, está com comportamento ele liga, já testei todos os capacitor, resistor, 3V, 5V e não dá imagem, então aqui eu vou estar regravando essa BIOS Também já resetei né, aqui tem o, aqui ó, você vem com uma pinça aqui e você consegue resetar A BIOS e não, também não deu nada, essa BIOS aqui deve estar congelada né, então vou estar isolando aqui ó, todo o local, principalmente aqui ó E aqui ó, e nem precisava mais ver mais pra... Então, aqui eu vou estar retirando a BIOS, vou... Então, aqui eu vou estar retirando a BIOS, vou... Copiar... A versão original... E já baixei já, outra BIOS... A BÁ... Tá aí... Aqui então, além da BIOS... Aqui então, o CIDA BIOS... É retirado... E aí, eu vou estar colocando aqui ó... Dessa maneira. Vou conferir aqui os pinos. Os pinos tem que estar certinho aqui. Vamos lá. Tudo certinho. Os pinos estão tocando ali, então a gente vai para a regravação. Primeiro eu vou salvar. Então aqui foi regravado a BIOS. Já fiz a regravação. E aí eu vou estar dando uma melhorada aqui nessa solda. Passando. Tchau. 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 Bom, agora vamos ver se... Se ele vai ligar. Então vamos lá Vamos mudar a energia aqui Vamos apertar o botão do power Opa! Já clareou a tela aqui Olha aí, gente Deu certo a regravação de BIOS Está aí Problema solucionado Resolvido Aqui não interessa para a gente Está aí, então Samsung dando tela Regrava... aí Essa aqui que eu queria Que aí não tem nome de ninguém Nem nada Está aí, ó Funcionando Regravação de BIOS concluída Beleza? Então Mais um Servicinho aí concluído Regravação de BIOS Quase não tem Isso no canal Mas Deu tudo certo Então É isso aí Falou Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.